Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Tá crescendo o compromisso, tá crescendo o compromisso No baile nós é mídia, no baile os meló parola Aperta o balão, acende, puxa, prende, salta Numa volta, o copão, o whisky, Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou Bom, o tênis tremeu, jogou o boné pra trás Não sei se hoje o botil a força vai O trecal vem lá e as piranhas me olhando Piscando o abo e se Eu transo não naquele pique, arrastei patrita No baile nós é mídia, no baile os meló parola Aperta o balão, acende, puxa, prende, salta Solta, numa volta, o copão, o whisky, Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou Com o tênis tremeu, jogou o boné pra trás Não sei se hoje o botil a força, a mano O crecal vem lá e as piranhas me olhando Piscando o abo e se Eu transo não naquele pique, arrastei patrita O dia a dela, tá crescendo com o bruninho Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso No baile nós é mídia, no baile os meló parola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o copão, o whisky, Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou Com o tênis tremeu, jogou o boné pra trás Não sei se hoje o botil a força, a mano O crecal vem lá e as piranhas me olhando Piscando o abo e se Eu transo não naquele pique, arrastei patrita O baile nós é mídia, no baile os meló parola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o copão, o whisky, Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou No baile nós é mídia, no baile os meló parola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o copão, o whisky, Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou Regain, our powers No baile nós é mídia, no baile os meló parola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o copão, o whisky, Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou Comentei, vazou, comentei, vazou Joguei o boné pra trás Não sei se hoje o botil a força Mas o crecal vem lá e as piranhas me olhando Piscando o abo e se Eu transo não naquele pique, arrastei patrita No baile nós é mídia, no baile os meló parola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o copão, o whisky, Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou No baile nós é mídia, no baile os meló parola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o copão, o whisky, Red Bull Na outra, o lança, o perfume, comentei, vazou No baile nós é mídia, no baile os meló parola Aperta o balão, acende, puxa, prende e solta Numa volta, o copão, o whisky, Red Bull Música Música Obrigado.